Marcinho partiu, levantou na boca do gol, chega um toque de cabeça, gol! Cruzeiro! Gol! É do Cruzeiro! Felipe Augusto de cabeça! Esquenteio, altura da linha da pequena área, Felipe Augusto subiu demais dentro da grande área para tocar de cabeça, cabeceou de cima para baixo como manda o figurino e abre o placar no Rei Pelé agora, Felipe Augusto, a imagem do Cruzeiro resplandece no Rei Pelé agora, Cruzeiro, um cesse a zero, Adrô! A cobrança primorosa do Marcinho, como tem que ser feita? Vou lá na área, o Felipe Augusto subiu, cumprimentou o goleirão Thiago Rodrigues e agora? E agora? Enquanto o Thiago Rodrigues chora, Felipe Augusto vai para a galera e comemora feroz! Como é feroz o camisa 22 do Cruzeiro que sai na frente aqui no Rei Pelé, Cruzeiro 1! O CSA não tem nada, hein? É verdade, meu amigo da 98, uma tentativa! Exatamente, Vini, um silençol na hora da finalização, corte feito! Desce o CSA, o Cruzeiro retoma! Cruzeiro retoma a posse de bola, teve medo da bola agora ali o Everton, e o lançamento é para o Gabriel, na velocidade contra ele ali o Cáceres, Cáceres já está na marcação, o Gabriel domina, tenta o drible, faz o levantamento, suspendeu na boca do gol, toque de cabeça, gol do CSA! Gol do CSA! Della Torre! Numa jogada que o Everton poderia ter dominado no meio, o CSA retomou a bola, cruzamento, Della Torre de cabeça, mandou para o gol do Fábio! CSA empata o jogo, hein? CSA empata o jogo! Iuri, Iuri para fazer o gol do CSA! E um vacilo, Vini, um vacilo da defesa do Cruzeiro! A bola era toda do Cruzeiro, o corte mal feito, o lançamento nas costas do Cáceres! Ele foi cercando, cercando e dando campo! O cruzamento na área, e o Iuri, camisa da 99, acertou o cabeceio muito feliz! Matou o Fábio! E aos 27 no primeiro tempo, empata o jogo agora, o CSA tem um e o Cruzeiro também tem um! Olha o Galo atacando pela ponta direita, o Guga tendo uma bola enfiada para o Hulk! Bola defeitosa! Olha o gol do CSA! E foi um golaço! Outro gol! O Guga dominou, saiu da marcação e ao invés de cruzar, bateu direto para o gol! Direto para o gol! Foi um golaço do Iuri! Em dois minutos, o Iuri vira o jogo! Dois a um, hein, Adro? Agora a falha foi do Joseph! Foi tentar sair jogando, não sabe né filho, não sabe! Acabou perdendo para o Iuri! O Iuri levou, fez o drible e foi cruzar! Só que a bola pegou uma curva ao contrário e matou o Fábio! Que felicidade do Iuri! É o vira-vira do CSA no primeiro tempo agora! CSA de virada dois! Cruzeiro um, mais uma vez, viu Cabido? Falhas individuais atrapalhando o Cruzeiro! Ah, para variar um pouquinho né! Nossa, que nojo! E a pizza não né mano? Não, não, ainda não! Pô, mas para variar um pouquinho né! Aliás, o Joseph jogando muito mal hoje! E vou falar uma coisa com vocês! Esse primeiro gol, que eu não entendo como comentaram o primeiro gol! O time com três zagueiros não pode tomar gol de cabeça desse primeiro pau, desse jeito não! De jeito nenhum! E nesse segundo, uma saída errada do Joseph, por quê? Porque ele não sabe fazer isso! Crava aí o segundo gol do CSA! O Cruzeiro era melhor, mas mais uma vez, toma o gol e na sequência a virada! É verdade meu amigo e amiga! Ele também, mas o Hulk virou e falou, tem que tentar resolver alguma aqui né! Corte feito e vai o Santos! Ai, 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 lá vai o Santos! Ponta esquerda, entrada da área, vai ter batida por um gol! É gol do Santos! Gol do Santos! Uma liberdade do ataque do Santos pela ponta esquerda! Arrolada no meio e Jean Mota bate no ângulo do goleiro Everson! Um para o Santos, zero para o Galo e Guinho! Vamos verificar a origem da jogada, que eu daria impedimento ao jogador do Santos, que foi pela ponta esquerda receber essa bola, viu? Mas a roubada de bola do Hulk, saiu o Santos na velocidade, o Guga não conseguiu matar ali a jogada, o passe feito! E aí, nessa hora do passe feito, eu daria impedimento, mas eu não sei se estava não, o Heber acompanhava a bola rolada para a entrada da área, o tapa de primeira em curva! E o goleiro Everson, claro, nada pôde fazer! Pegue um para o Galo, um para o Santos, zero para o Galo, já já a gente chama o Gilbert para comentar! Silveira, como é que está? Cruzeiro e CSA, as mudanças e o gol do Santos! Graças a Deus, viu, Madeira? Sai camisa 20 e Oham para a entrada de Felipe Felício com a camisa 28 e deixa o gramado também o Jair com a camisa 8 para a entrada de Matias Aratio com a 15! Ok! O Gilmar Campos, no Atlético, mudanças e um gol tomado que o Marcos Guilherme teve uma liberdade irritante na esquerda! É, para que jogar com três volantes, né? Se o atacante chega como chegou na grande área do Atlético, né? É, o Tietchê demorou, dá um táxi para o Tietchê aí, porque demorou um ano para chegar, agora é outra coisa, hein? O Atlético agora não vai ter mais nenhuma falta no jogo, não pode ter, porque saiu o craque, o cobrador de falta oficial, que bate todas! Pelo amor de Deus, gente! Não é possível que o time do Atlético treina tão mal assim, cobrança de falta, porque só o Johan que bate, bate mal! Ai, 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 o Everson tá fora do gol! O Santos tem contra-ataque! Que coerinha que é essa? Que coerinha que é essa? Meu Deus do céu, vai chegando, cruzamento, cara do gol! É gol do Santos! É gol do Santos! Olha, o que o cara dizia! É gol do Santos, gol de Marcos Guilherme! Gol de Marcos Guilherme para o Santos! O Santos faz dois a zero, Guilherme! Ah, o Galo já tinha ido para o tudo ou nada, né, Madeira? A falta na risca que dividiu o gramado. O Everson foi quem cobrou, tentando todo mundo do Galo dentro da área e o cruzamento, a bola alçada na área, bizarramente. Corte feito pela zaga, saída de contra-ataque, contra-ataque de manual, bola esticada na direita para o Marcos Guilherme. Rolou para o meio da pequena área, estava ele, sem marcação nenhuma, 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 para empurrar para o fundo das redes. O camisa número 23, Marcos Guilherme. O Galo toma dois a zero e segue o tabu da Vila Belmiro. Vinícius Silveira! O jogo está parado no Rei Pelé, 47 minutos e 15, 2 a 1 para o CSA, está caído ali o número 5, Geovã. O Santos ganhando o Atlético por dois a zero, gols de Jean Mota, a 11 do primeiro tempo. E Marcos Guilherme é 48 do segundo, dois Santos, zero Galo. Segue daí, Vinícius Silveira! Beleza, Madeira, 47 e 45. O Ayrton entrou na área, bateu para o gol, bateu mal, bateu por cima! E termina o jogo, dois para o CSA, um para o Cruzeiro e o Cruzeiro perde mais uma na Série B. Cruzeiro que ganhou do Vasco, estava com tudo, não conseguiu aproveitar o embalo e acabou perdendo mais uma na Série B do Campeonato Brasileiro. Gilbert Campos é com você!